Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cindy e hoje eu vou analisar um clássico do gospel Sondami, da Lili Barros Sondami, da Lili Barros Sende o primeiro refrão, aquela parte que a gente começa, a musiquinha que começa bem suave Essa daqui é uma música que é uma oração Então, a gente sempre tem que pensar o que a gente está fazendo na música E não é, ai, eu estou lavando Não, não é isso, tá bom? É literalmente o que é Tipo assim, se não existisse essa música e essas palavras que estão na música fossem sua Em que momento que você está usando elas, entendeu? Então, sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a ti Então, usam-me, Senhor Entendeu? É uma conversa com Deus, ou seja, uma oração Então, aqui é o comecinho, né? Bem suave, como se fosse uma oração Sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Então, cantando, tem que ser o mesmo que tem som de oração Sonda-me, Senhor, e me conheces Entendeu? Bem assim Quebranta o meu coração Bem oração, bem oração Transforma-me conforme a tua palavra Suave E enche-me até que em mim se ache só a ti Entendeu? É toda essa vozinha de oração Entendeu? E assim por diante Como um farol que brilha a noite de novo Tu te sopresarás como amigo do meu irmão Deixa a vida ser tua mal E as minhas mãos Para lutar E a minha vida Para lutar Toda e em qualquer lugar Desde aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Ok Então, aqui temos um refrão com um pouquinho mais de intensidade, né? É aquele momento que a nossa oração pega fogo, digamos assim, né? Então Como É mais assim Como um farol que brilha a noite Com um ponte sobre as aulas Um abrigo no deserto Com um flecha que acerta o alvo Quero ser usado da maneira Entendeu? Aquele momento que você está orando E aí o negócio começa a ferver mais em você Tipo assim, não chega a ser um clamor, tá? É uma oração ainda, tá? Não tem grito e tal, né? Mas é com mais energia, entendeu? E não faz fervor Então ela canta Como um farol que brilha a noite Como um farol que brilha a noite Como um ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto E aqui também tem um detalhe A letra Isso daí na verdade eu falo toda a música Mas eu vou falar antes do refrão Uma coisa que acontece muito Se você... Quando... Muitas vezes assim Se você pede para mim ler o texto desse refrão A pessoa vai ler Como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Sabe? A pessoa vai fazer com as pausas erradas Eu sei A pessoa não vai saber exatamente o que ela está falando Porque temos o fraseado aqui Como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Entendeu? Porque muita gente não sabe como for essas frases na música Se você pede para ler uma frase musical Uma música como se estivesse falando normal Muitas vezes a pessoa vai usar pontos e vírgulas Falando assim Que não exista Entendeu? Ou então vai atropelar pontos e vírgulas Assim como por exemplo Como um farol que brilha a noite Como? Cadê? Entendeu? Pulo Como um farol que brilha a noite Vírgula Como ponte sobre as águas Vírgula Como abrigo no deserto Vírgula Como flecha que acerta o alvo Entendeu? E você também tem que entender Que assim Porque tem muita gente que fala Como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Quando está cantando Não liga essa parte Do que eu quero ser usado Entendeu? Porque aqui está falando Por exemplo Se eu perguntar Para algumas pessoas Tipo Ah Essa parte Como um farol que brilha a noite O que que tem? Como O que que é como um farol que brilha a noite Aí já aconteceu De eu perguntar isso para alguém E a pessoa fala É Deus Não Nessa parte não está falando de Deus Está falando É a pessoa falando Que como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto E como flechas Que acertam o alvo Que eu quero ser usado Entendeu? É isso que a pessoa está falando Ela está falando Que como Do mesmo jeito Que essas coisas São usadas Ela também quer ser usada Por Deus Entendeu? Então tem muita gente Que não Não deixa isso claro Na música Entendeu? Vamos seguir Mas é mais ou menos isso Então você joga A voz que mais pergura Mas ainda com aquela Lava de oração Como um farol que brilha a noite Como um farol que brilha a noite Como um ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como um flecha Como um flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Entendeu? Com a mesma voz de uma oração Só que um pouco mais intensa Diga você agora Diga a palavra 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 Depois que ela repete o texto Do começo da música Então o que que ela faz? Ela é a mesma voz de oração Do começo Só que um pouquinho mais Entendeu? Então no começo seria Sonda-me Senhor E me conheces Mais claro Aqui já é Sonda-me Senhor E me conheces É mais falado mesmo Mas ali na voz normal A palavra Antes estava meio puxado Sonda-me Senhor E me conhece Agora tá Sonda-me Senhor E me conhece Entendeu? E aqui o refrão Aproveitando que ele já entrou no refrão O refrão é a mesma coisa É um pouquinho mais Do que o anterior Mas ainda com o formato de oração Como O começo O primeiro refrão Tava Como um farol Que brilha a noite Como um Ponte sobre as águas Como um abrigo Aí essa segunda É um pouquinho mais Com um farol Que brilha a noite Como Ponte sobre as águas Como abrigo Entendeu? É mais articulado Com mais pontuações É Com um farol Que brilha a noite Como Ponte sobre as águas Com um farol Que brilha a noite Solta-me E Solta-me 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 Sonda-me, sonda-me, sonda-me Senhor, transforma-me Ok, então aqui ó, no comecinho dessa parte aqui do Sonda-me É tipo o comecinho da música, sabe? Que você faz mais cochichado, mas Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, entendeu? É tipo isso Sonda-me, quebranta-me, vai soar Transforma-me, entendeu? Tem duas coisas Aí, o que que ela tá fazendo? Aí depois, um pouquinho mais, eles começam a crescer a música Porque eles vão repetir isso algumas vezes até chegar no refrão Então, eles começam a aumentar a música Aí ela vai jogando ali os improvisos dela O improviso de Aníbal, ele é bem lindo Ele é bem legal assim, porque ele é simples Ele não é um improviso difícil de fazer Eu acho bem legal que ela repete aí E fica assim Sonda-me Ela só bota mais pressão na palavra Sonda-me Entendeu? Ela vai colocando, ela não joga muito meio No final, ela não enfeita muito Até porque eu acho que Fica um pouquinho, que parte um pouquinho Quando você tenta enfeitar Tipo, a mensagem da música não é meio deixada de lado E é trocada por um enfeite Tipo, pra você se mostrar ao invés de você mostrar dele Na música Entendeu? Então, aqui Aqui ela A Lily Balls, ela não faz muito isso Ela joga ali os improvisos dela Mas são improvisos assim que ela reafirma O que a música já está falando Então, por exemplo, enquanto eu paria o coro Sonda-me Sonda-me E a mim Transforma-me E sim E usa-me Se eu for Dio com você Vou colocar a mão E brilha o amor E como Olha só que legal, esse improviso aqui dela, você vê, ela só vai afirmando Como abrigo no deserto É como se a gente já se falasse, mas como abrigo no deserto Mais brava, não grava, tem aspas, né? Então, como abrigo no deserto Entendeu? Ela articula mais e deixa com mais, mais intuação, assim, ela já vai jogando mais Entendeu? Esse é o improviso bem legal de fazer Eu acho que fica bem legal, continua a essência da música E você só reafirma o que você já tá falando Olha, vai ficar enfeitando Porque se ela começa a enfeitar cheio de melismas aí Começa a fazer melismas, essas coisas O que vai acontecer? Todo mundo vai parar de ouvir o Como o farol que brilha Que é a mensagem, né? O que é a mensagem, né? Amém. Transforma-me com o sombra. Ah, meu Deus, amamos. Amém. Amém. Pronto. E usa-me levanta as suas mãos. Sombra-me Levanta-me Transforma-me Tô falando aqui, ó. Tente-me Tô falando e cantando. E usa-me É a minha voz. Dessa noite. Enfim, aí aqui ela vai pregar e tal. Mas, enfim. Então, eu tenho que ver. É uma oração. Essa música é uma oração. Todas as músicas assim... Sempre que você vai pegar uma música, sempre tenta ver o que você tá fazendo na música. Essa é uma música em que você está orando. Então, pega uma música, seja qual for, e sempre tenta ver o que você tá fazendo nela. Porque isso faz diferença, entendeu? Você não vai cantar uma música na qual a letra mostra uma oração do jeito que você cantaria uma música na qual a letra mostra um clamor. por exemplo. Ou na qual a letra conta um testemunho, né? E assim por diante. Ou então, cantaria um testemunho, por exemplo. Uma música que fala de testemunho. Como se fosse uma música que fala de fé. Por mais que o testemunho tenha dor de fé. Ainda assim, quando você tá expressando sua fé, nem sempre é um testemunho. Entendeu? E às vezes um testemunho nem sempre exatamente é um exemplo de fé. Às vezes o testemunho não é um exemplo do poder de Deus, do agir de Deus ou coisa do tipo. Entendeu? Então, sempre que você pega uma música pra cantar, tenta ver o que ela tá falando. Porque eu vejo muita gente cantando música e eu entendo, assim, quer dizer, eu entendo, né? Porque eu não tô ouvindo a letra, né? Mas, se eu peço pra pessoa resumir aquela música, uma palavra, pergunto pra pessoa o que ela tá falando ali. Então, vamos lá. Se eu pôr, sei lá, pega alguma música lá, específica, aí a pessoa, ah, eu falo, resumir uma palavra só. Me falo o que é que tá acontecendo aqui nessa música. Aí a pessoa fala, sei lá, ah, Espírito Santo. Eu, tá, como é que faz Espírito Santo, então, na música? Entendeu? Espírito Santo não é um verbo, né? Espírito Santo é um sustantivo. Então, você tem que se ver o que que você tá fazendo na música pra você conseguir cantar ela. Entendeu? Uma voz de oração é diferente da voz que você usa pra falar um testemunho. Uma voz de um testemunho é diferente da que você usa pra, pra, sei lá, pra um valor. E assim por diante. Entendeu? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.